Oi galera, prazer hoje né, do Duca Dung Dung Dung, meu bem-vindo tá aí foi um sargento-filme tá, e o comando eu e o comando, acho que é comando selvagem né, ele foi criado em um de margem de 163, tá, pois Tony Jacobi, meu nome é Jiminy, ele diz, Cardiobur Duga, ele foi concedor britânico, Reconcilo assim, mas ele foi reconstruído, que nasceu em Boston, mas acho que sim. Antes da legenda mundial, lutou com um homem forte do circo. Lutou com um homem forte do circo, ajudar Nick Fury e Sam Happy Shower a escapar da prisão. A parte dos analistas dão de uma missão contra a edição 84. Lutou com os dois anos de tupicante tipo metântico e quando saia encarregado de Campo e Mendes com um ataque de Fui, Lutou com a habilidade de Campo de Cervagem, com vida do Gumbass e das Fibos para as minhas seguintes. Então, o celular se torna o segundo em comando de Fui. Posto personal do Gumbass, salve em várias vezes em Twister. É um homem alistado com posto de Cicaba. E usa divisas desse posto na frente de seu chapéu cuco, sua marca registrada durante a segunda guerra mundial. Então, deixou antes da guerra da Coreia, deixou os Estados Unidos, exército. É, antes das lindos, exército, antes da guerra da Coreia. Tipo, entre 51, 51, o que tá falando aqui? A divisão é da Coreia do Sul, Coreia do Marte, então. A divisão é da guerra da Coreia do Sul, com o segundo comando de Fui. Mais uma vez, com o segundo comando de Fui. O Fui já havia recebido uma posição de Campo da Natalha. Dugan merece com o Fui, quando o Fui continuou sem cair militar na guerra da Vettinã. O estado de Sgt. Fui, comando Selvagem anual. E mais tarde, Dugan trabalha de espionagem. Também ele vai invitar da 1.1, ele merece com o Fui, quando o Fui vai passar e depois vai assistir o de original. Dugan e outros membros do comando Selvagem. Sebeu uma fórmula definida para explicar como eles sejam jovens ativos. O estado de Sgt. Fui, apesar de eles saem na casa dos meias e setentanos, não é na era moderno. Outros históricos dizem que eles têm estado de manutenção artificial da juventude. Dugan, meramente, atingindo o cabelo e sofreram um ataque cardíaco. O estado de Sgt. Fui, ele é encargado na segunda cidade da Sgt. Fui, do Airborne de Viola. É colocado no comando da Sgt. Fui, chamado Godzilla Squad. É encargado da Airborne de Rastear e para o Kaju, um radioativo. Ao longo da série de 24 edições, ele vai retornar a Sgt. Fui, depois que o Godzilla salva em várias ocasiões. Mas, Sgt. Fui, ele é encargado em um dos casos, inclusive o Godzilla. Depois, o oficial está aqui, ele vai ser bom e vindo segundo em comando da Sgt. Embora, como diretor de junto. Embora, ele tem agido como tal. Antes, sua mineração foi mal, né? Ele vai adotar para o poder da Sgt. Fui, né? Comando da Sgt. Fui, sua atividade é suprada quando o Govard é pescado por Sgt. Roger Duller. E o Shihuk, seu nomeado, o HH, incluação, captada em mente. O Gambol testa a conta da busca do jogador em Shihuk, em público. Mas, ajudado sua atividade, reclamada com dor, morte e ação. Depois, ele vai ter, né? Depois, ele vai ter, né? Ele vai ter o comando, né? Ele vai... Expocar com a sua colega, a gente carta, né? Então, né? Ele vai expulcar a meta, a colega, a gente carta por... Chegou carta. Tentar capturar seu amigo. É... Ele vai ter nessa fase, né? Ele vai estar... Com... Ele... Ele vai... Ele vai... Ele vai pedir demissão na de Shield. Depois, você sai aqui. A sobre a Shield. Já vai out- cách. Ele vai... Ele e... Ele vai dar o comando. Com... Ele vai ter também, né? É mulher ou congrave, cara. Aí, depois, ele vai fazer saqu Thus e der cutENER Pra não esperar dele, mas eu tô aqui, ó. Juninho é 감fico. a gente vai dar conta isso e aí e aí e aí e também vai aparecer vai dar uma certa aqui os secretos então é isso galera coisa vai aparecer aqui na original aqui ele foi morto em 66 a missão by compras em que o a única outra pessoa que sabia sua missão da morte de Duga ficou preservada a mente de Duga amarrada em um dispositivo da missão e conjuntou sua consciência o LMD avançado afirma que isso foi feito porque ele não quebre do seu amigo e consentiu que visava de Duga e vai servir como sua consciência e descobriu o desafio de fazer isso para que ele pudesse sentir qualquer belas coisas e descobriu que ele ainda é uma hora e sentisse mal por suas ações como homem na praia é e 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 Obrigado.